Olá pessoal, me chamo Eduardo Selinger, sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Palutina. Eu conheci o Wagner, o Barno, porque eu estava querendo comprar um banjo, né? Eu sempre gostei muito do banjo, gostei muito do som do banjo. Sempre foi um instrumento que eu desejava muito tocar. Eu já toco violão, guitarra há bastante tempo já, e daí eu resolvi que era hora de comprar um banjo. Mas aí a dúvida, né? Qual banjo comprar? Aí tá, conheci os vídeos do Wagner no YouTube, conheci a banda dele, o Bar do Banjo, achei fantástico. Aí passei a procurar, falei, vou comprar usado, né? Só que daí, qual? Passei a ter essa dúvida. O pessoal do Bar do Banjo pelo Facebook, eles me passaram o contato do Bar do Banjo, falei, agora sim, né? Aí passei a conversar com ele no WhatsApp, aí, cara, nossa, considero ele um amigo, assim, realmente. Eu gostei muito da pessoa dele, da humildade dele, um rapaz, assim, muito simpático, né? Um cara muito, muito, muito prestativo, né? Tudo que você pergunta, ele te responde, ele tá atento sempre, e não é estrelinha, né? É uma pessoa bem gente boa mesmo. Então, aí ele passou a me indicar, ele falou, ó, cara, que tal esse e tal, esse daqui tá mais legal, vale mais a pena você gastar um pouco mais. Aí eu falei, pô, aí tá, enfim, né? Daí eu resolvi, fizemos uma boa negociação lá com outro cara e tal, ele me ajudou bastante. Aí eu comprei o meu Diri, né? Ali ele, meu amado, né? Tô feliz da vida com ele. E daí ele falou, ó, cara, se não quer entrar na pré-estreia do meu curso, eu tô ministrando o curso e tal, vai ser bacana. Falei, cara, ótimo, né? Show! Que até então eu queria comprar o banjo, mas não era algo que eu ia comprar pra... Tipo assim, eu ia comprar, aí ia ver no que ia dar, né? Falei, eu já toco, já toco o instrumento de corda, não vai ser difícil. Ah, erro meu. Foi muito difícil, porque eu não tinha noção, assim, de como era o banjo e outra, essa afinação dele. Essa quinta corda aqui em cima, começando da partida da quinta casa e mais aguda do que a quarta corda, é pra quebrar a cabeça mesmo, né? Isso confunde bastante. Então, se eu não, eu digo com todas as palavras, se eu não tivesse o curso pra me orientar e as aulas do bardo pra você fazer a didática pra mim, eu teria, assim, teria demorado bem mais no meu aprendizado e eu não teria alcançado um nível que eu tô gostando muito, assim, né? Porque eu teria começado, ia me desanimar, ia me frustrar, porque eu não ia pegar todo dia, não ia ter aquele compromisso de se dedicar ao estudo, como eu tô tendo agora. Eu ia pegar meio esporadicamente, ia caçar vídeo aleatório na internet, ia me frustrar muito, porque eu já ia de cara nas músicas mais difíceis, que é uma coisa bem natural de acontecer, e daí o que aconteceria era que eu não, eu ia simplesmente acabar desanimando, né? Você vai vendo a sua evolução constante, eu tô fazendo de tudo pra tentar pegar ele todo dia, quando eu não consigo, faz uns três dias, mas no máximo, assim, mas eu, sabe, renovou meu amor pela música, assim, fez eu renovar meu gosto pela música, inclusive nos outros instrumentos, né? Fez eu me dedicar tanto no instrumento que me fez a voltar o meu amor pela guitarra, pelo violão, sabe? E isso foi muito legal. E outra coisa, também, é que a didática do Bard é muito boa, porque ele faz assim, ele, uma coisa que eu reconheço que ele faz muito bem, é a parte de passar uma música, ele passa, você faz assim, essa é a parte inteira, depois ele vai pelo começo, vai devagarzinho, toca devagarzinho, você, porque aprende aquela parte devagarzinho, depois ele toca ela de novo, continua, porque muitos, muitos vídeos que você vê por aí, pessoal ensinando, eles tocam a música pra você ver, e depois toca a música inteira devagar, e às vezes você não associa, né? O Bard não, ele faz por etapas, né? A música, ele divide em várias etapas, ele começa essa parte aqui, aí ele toca rápido, aí ele para, toca devagarzinho, ensina até aqui, aí toca rápido de novo, aí daqui pra frente, vai devagarzinho de novo, aí liga aquela parte A com a parte B. Isso é fundamental no aprendizado, porque você acaba associando muito mais fácil na sua cabeça. E tem tudo material, PDF, tudo, então, muito bom, recomendo demais. E tem tudo material, então, muito bom, recomendo demais. E tem tudo material, então, muito bom, recomendo demais.